A confirmação de que três servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social testaram positivo para a Covid-19 foi divulgada pela Prefeitura no dia 13 de julho. Assim que nossos servidores tiveram alguns sintomas, eles foram imediatamente afastados, seguindo, logicamente, todo o protocolo da Secretaria de Saúde do município. E, após a constituição, então, desses casos, esses seis casos, nós acabamos afastando, então, por questão de segurança, os nossos servidores. E estamos atendendo, então, internamente na Secretaria de Assistência Social e também lá na Praça de São João, onde nós não tivemos nenhum caso de Covid confirmado. Então, o CRAS, lá de baixo do sudoeste, ele permanece, realmente, com as portas fechadas. Fizemos a sanitização do local, afastamos os servidores. Creias, também, nós tivemos um servidor com Covid-19 positivo. Também fizemos da mesma forma que o CRAS do sudoeste. De acordo com a secretária, Anne Cristine Gomes da Silva, todas as medidas de segurança foram adotadas e a população não está desassistida. Nós estamos trabalhando internamente na gestão, atendendo todas as necessidades da população mais vulnerável e que vem solicitando ainda nossos serviços através do telefone, do WhatsApp. Nós disponibilizamos três números de telefone. Estão fazendo suas solicitações, a nossa equipe de assistentes sociais e também a equipe do Cade Único estão trabalhando em suas casas, no Linha Bonito Lopes, e estamos dando aí todo o atendimento necessário. Nesta segunda-feira, a sede da Secretaria de Assistência Social reabriu. Esses já realizaram uma testagem e os demais do CRAS, do Oeste e do Creias, então eles retornarão na terça-feira, na próxima terça-feira, dia 21, com atendimento normal, logicamente, que aqueles que porventura venham a dar positivo, porque eles realizarão os exames na segunda-feira, serão afastados, logicamente.